BORA PINAR? Ainda não sabes fazer o pino? Oh, não te preocupes. Eu e o meu colega David Chan vamos te dar as progressões para lá chegares. O mais depressa possível. Bora! A primeira coisa que vamos tirar já do caminho. Salgueiro, tenho medo de pôr de cabeça para baixo. Não tenhas. Vamos trabalhar isso mesmo e vamos começar por utilizar uma cadeira. Vais colocar em posição de prancha, como se fosse fazer uma flexão, ok? Mas de cabeça para baixo. Colocas os pés da cadeira e as mãos no chão. E agora vais tentando recolher à medida que sentes mais à vontade até ficares o mais direito, o mais vertical que conseguires. Exatamente. Não te esqueças, aqui tens que recolher muito bem os abdominais e os glúteos. Agora que já trabalhaste um bocado o medo de ficar de cabeça para baixo e já te sentes mais à vontade, vamos fazer aquilo que se chama subida para pino com uma chamada. Qual é que é o pé que se coloca primeiro à frente, perguntas tu? Cada vez que te empurram, a tua intuição natural será puxares logo um pé para a frente. Esse pé é o pé com o que tu vais fazer a chamada. Agora o que o chão vai fazer, com os braços sempre trancados, é fazer pequenas subidas, pequenas chamadas, exatamente, até se sentir confortável. Faz várias repetições, descansa um bocado, depois repete. A ideia aqui é fazeres o máximo até começares a ir o mais vertical possível. Sempre com a ajuda de uma parede ou de um parceiro. Eventualmente já vais conseguir fazer o pino na parede. Depois o que tu podes fazer é aguentar, por exemplo, 15 segundos, 20 segundos, descansas um bocado e depois repetes até a 1 minuto para trabalhar bem a tua postura. Depois, um bocadinho mais avançado, o que tu podes fazer é retirar uma perna de cada vez e depois a outra junta-se, exatamente, para começar a trabalhar também o equilíbrio. Não te esqueças, muito importante, braços bem esticados, braços bem trancados. Se estiverem fletidos vais ter que fazer muita força e não vais aguentar tanto tempo. Eventualmente vais começar a fazer sem parceiro e sem parede. Ok? Tentativas. Aquilo que pode acontecer muitas vezes é dar demasiado balanço. Olha como é que tu tapas. Isso, vais para o lado, não vais para a frente. Mais uma vez, por favor. Exatamente, que é para não te magoares. Ok? Vamos agora aos pormenores. Estás a ver as mãos dele? Isto é um pequeno pormenor que nós podemos fazer agora para ter mais equilíbrio. Os dedos estão ligeiramente afastados e fletidos, que é para conseguirem trabalhar mais o equilíbrio. É taco. Outro pormenor importante. Vocês vão juntar bem as pernas e contrair os glúteos. Imaginem que estão a segurar uma folha de papel com o glúteo e com os calcanhares. É uma folha de papel. Não é preciso buscar isso com o pé da avózinha, daquelas metagrodas. Ok. Outra coisa. Estica bem estes pés, que é para ficar com um pino perfeito. Isto é um pormenor mais avançado. Vá. Passa. Ok. Pessoal, pinem muito. Mas pinem com segurança. Tchau. 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 Tchau.